Paloma é uma mulher transexual. Ela participou da terceira etapa da Sexta Jurídica, um evento que debateu os grandes desafios que os transexuais e transgêneros enfrentam diariamente. Apesar dos muitos problemas vividos, Paloma tem encontrado apoio jurídico na Defensoria Pública para garantir os seus direitos, como a formalização do nome social. A gente está lutando sobre o preconceito, a homofobia que existe no nosso Brasil, que ainda não acabou. Sempre a Defensoria Pública a gente pede para que também tenham muito apoio da gente, quando a gente pedir. Ser trans no Brasil foi o tema norteador para as discussões durante o evento. Para essa Defensora Pública é fundamental que sejam criados espaços como este, a fim de debater a importância da inclusão de pessoas transgênero e a criação de políticas públicas para este público. Nós sabemos que aqui em Vitória da Conquista, em toda a região sudoeste, são centenas e centenas de pessoas que estão com as suas vidas paralisadas, vivenciando incompreensão na família, rejeição na escola, falta de atendimento na saúde pública e privada. Portanto, todo mundo tem o direito de existir e a Defensoria Pública tem esse compromisso, de trazer temas contemporâneos para debater de forma civilizada com toda a sociedade a respeito de um tema que precisa ser, antes de tudo, conhecido. O sistema de justiça e a realidade de gêneros, respostas possíveis, foi o tema abordado pelo mestre em Direito Constitucional, Dmitri Nascimento. Ele falou sobre os direitos da comunidade LGBT e os desafios enfrentados diariamente por essa parcela da população, como o preconceito e a violência física e verbal. Como é que está a situação dessa proteção no mundo hoje? Como é que o Brasil está encarando a tutela do bem jurídico mais fundamental, que é a vida de travestis, mulheres trans e homens transexuais? Então nós vamos pensar quais são os desafios, quais são as demandas que tem e como a gente pode contribuir para proteger uma população que ainda hoje é vítima de intenso preconceito, intensa violência, violência simbólica, violência direta, para que a gente possa constituir um só tecido de proteção a todas as pessoas. Representantes da Polícia Militar também estiveram presentes no debate sobre os desafios da comunidade transgênero. Para o capitão Ilderim, os muitos registros de violência contra a comunidade trans é resultado de ações de intolerância e é importante o desenvolvimento de ações entre várias instâncias e órgãos para garantir a proteção e os direitos da comunidade LGBT. A violência dura, a agressão física, que pode chegar inclusive à morte com os homicídios, na verdade ela não é descontextualizada de uma cultura que historicamente é construída e foi forjada na lógica de machismo, de uma padronização, uma heteronormatividade e que impregna às vezes de forma difícil de se perceber nos discursos, nas falas, nos relacionamentos, nos tratos cotidianos, essa violência. Então é necessário que eventos como esse sejam potencializados, sejam promovidos a fim de que as instituições públicas de proteção e defesa, sobretudo os direitos humanos, consigam se fazer presentes na vida das pessoas, capacitando, formando, esclarecendo inclusive para bem da mitigação, para melhor mitigação e diminuição desse padrão de violência.